Dr. Rubens, Tiquetsato PL-122, conhecido como Lei Anti-Homofobia. Estamos falando sobre o Projeto 122, popularmente conhecido como Lei Anti-Homofobia. O que é isso tudo? É uma lei cujo seus idealizadores, um projeto de lei, e que tem como finalidade o combate ao preconceito contra os homossexuais. É uma lei cujo que as pessoas que o criaram, tentaram evitar prejuízo contra os homossexuais. Mas ele é um projeto de lei muito distorcido da lógica jurídica. Mas ele é um projeto de lei muito distorcido, conforme os padrões legais. Ele é um projeto de lei que quase tudo o que está nele já é punível pela lei, menos o direito à opinião. Ele tenta tornar crime a opinião contra o homossexualismo. Isso é contra a Constituição Federal e ataca, inclusive, o direito garantido na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que é o direito à opinião. É um projeto de lei que penaliza muitas coisas que a Constituição brasileira garantia, especialmente a liberdade de opinião, que é algo que é even endorsed pela lei internacional de humanidade. Então, isso é algo que vai contra a nossa Constituição brasileira. Por exemplo, Por exemplo, Pelo projeto de lei 122, se eu der um beijo na minha esposa e alguém se sentir ofendido pelo local que eu dei o beijo, eu não tenho nenhum problema, não há crime as pessoas chamarem a minha atenção. Mas se dois homossexuais se beijarem e alguém chamarem a atenção, seria crime. Por exemplo, Se eu estiver em um lugar público e eu beijar a minha esposa e alguém se sentir ofendido pelo meu ato, e vai e me fala e me reprimina por causa disso, não há crime. Mas se dois homossexuais se beijarem no público e alguém se diz algo sobre isso, eles serão penalizados por isso. Ele é um projeto de lei que tenta coibir o preconceito contra o homossexualismo. Mas ele faz isso de uma maneira tão violenta que ele anula o outro direito, que é o direito à opinião. Não existe nenhuma prática sexual ou outra prática qualquer que não possa ser sujeita à crítica. Eu posso falar contra qualquer tipo de relação heterossexual, posso falar de qualquer pessoa, posso emitir opinião contra religiosos, contra ateus, contra heterossexuais, contra celibatários, contra religiões que ensinam sexo depois do casamento, ou contra aqueles que fazem sexo antes do casamento, contra adultos. Eu posso falar contra qualquer coisa. Agora, eu não posso falar contra homossexuais. Lógico que isso é uma coisa esdrúxula, que se a sociedade tivesse que se submeter a uma coisa dessa, seria um exemplo de absurdo do ponto de vista internacional. Agora, se isso de alguma maneira passasse, as pessoas provavelmente evitariam os homossexuais, para não se aborrecerem. Porque qualquer coisa que se fizesse contra eles seria crime. Quem gostaria de estar por perto, numa conversa, que às vezes alguém contasse uma piada, ou então emitisse uma opinião, fossem todos presos, ou aquela pessoa fosse presa, só porque emitiu uma opinião. Então, os homossexuais iam acabar sendo excluídos. Eu acredito que muitos homossexuais, que são moderados, são pessoas que conhecem, que é um exagero esse projeto de lei, não aprovariam uma coisa dessa. Eu não gostaria que uma lei dessa me protegesse, por exemplo, no meu aspecto filosófico de pensar, ou mesmo por questões religiosas, ou por outra razão qualquer. Da mesma forma que uma lei dessa exclui o homossexual da sociedade, se ela me protegesse de um outro direito meu, eliminando o direito dos outros, as pessoas me isolariam, me desprezariam. É um projeto de lei que oferece um especial direito e especial privilégios para homossexuais, porque as pessoas podem falar contra o governo, as pessoas podem falar contra o governo, as pessoas podem falar contra o governo, as pessoas podem criticar religiosas, as pessoas podem criticar heterossexuais, as pessoas podem criticar heterossexuais, mas elas não podem, elas não podem, elas não podem criticar homossexuais. Eu acho que isso não é bom, mesmo para homossexuais, porque isso é tão violento a lei, que as pessoas podem criticar heterossexuais de homossexuais, porque elas podem fazer algo que pode afastar elas, e então eles podem ser arrestados, ou eles podem ser penalizados. Então, em vez de ajudar homossexuais, ou ajudar a parar ou impedir prejuízo contra homossexuais, eu acho que isso vai excluá-los ainda mais. Eu, mesmo, não gostaria de ser defendido ou protegido por uma lei que faria a liberdade de opinião e a liberdade de escolha. Os homossexuais têm direito à vida privada deles, e como os heterossexuais também têm. Os homossexuais têm direito às opiniões deles, como os heterossexuais também têm. Os homossexuais têm direito a fazer suas escolhas, os heterossexuais também. Ou seja, cada um escolhe o que quer. Se não está escolhendo uma prática criminosa, cada um escolhe o que é melhor para ser. Agora, homossexuais should have the right to express, to voice their opinions, and so should heterossexuais. Homossexuais should have the right to make their choices, and so should heterossexuais. Homossexuais should have the right to fight for what they think is right, and so should heterossexuais. Both, or all of us, should have the freedom to voice our opinions, and to fight for what we think is right. Eu posso estar até errado, mas eu posso achar que um comportamento qualquer não é adequado. Eu estando certo ou estando errado, qual o problema? É a minha opinião. I can even be wrong, but I may consider that some sexual behavior is not appropriate. I may be wrong, but what's wrong in the fact that I have an opinion about it? Então, no direito brasileiro, vai se estabelecer que você tem direito à opinião, a qualquer tipo de opinião. Você não só não pode ter opinião contrária à prática homossexual. Então, na lei brasileira, o que algumas pessoas estão tentando estabelecer é que você tem direito a voar sua opinião contra qualquer assunto, mas você não pode voar sua opinião contra a homossexualidade. Esse tipo de lei, certamente, ele não vai passar porque seria vergonhoso para o Brasil aprovar uma legislação dessa. Porque os próprios homossexuais, e alguns homossexuais certamente moderados e conhecem sobre os direitos fundamentais das outras pessoas que não são homossexuais, vão entender que, da mesma forma que eles têm direito de opinar contrariamente a qualquer coisa, os heterossexuais e todos os cidadãos têm esse mesmo direito. Eu realmente acredito que essa lei não vai passar. Porque eu acredito que, mesmo homossexuais, que entendem e que estão conscientes dos direitos fundamentais dos cidadãos, vão entender que nós não podemos dar os direitos específicos a qualquer classe de pessoas. Os dispositivos do PL122 que inserem qualificadoras no Código Penal em crimes contra homossexuais são razoáveis, desde que essas qualificadoras incidam sobre criminosos que cometam delitos contra pessoas por qualquer tipo de preconceito, não apenas por ser homossexual. Porque o preconceito contra o homossexual é detestável, ele é reprovável, ele é inadmissível, igualmente a todos os demais preconceitos. Todos eles devem ser eliminados. E, portanto, se for criada uma lei que gere, que insira no Código Penal uma pena mais dura por crimes cometidos por preconceito, essas penas devem ser aplicadas contra qualquer pessoa que cometa crime por preconceito e qualquer tipo de preconceito, não só preconceito contra os homossexuais. O projeto 122, o parte que qualifica crime contra prejudice contra homossexuais, é realmente reasonable, as longas que qualifica crime contra todos os tipos de preconceito, porque preconceito contra homossexuais é detestável, é inaceptável, é horrible, é harmful, é não bom em todo. Mas não apenas contra homossexuais, mas contra qualquer tipo de pessoas. Então, em meu opinião, nós devemos ter uma perda de prejuízo contra prejuízo, não contra prejuízo contra homossexuais, mas contra prejuízo contra qualquer tipo de prejuízo. Obrigado por muito. Obrigado.